Programa o Melhor da Vida com Janaína Rony, oferecimento Laboratório Célula Mater e Renata Gaia Gastronomia. Hoje o Melhor da Vida vai mostrar as belezas de Joaquim Egídio. Você conhece Joaquim Egídio? É um subdistrito de Campinas que fica a 18 quilômetros do centro da cidade e tem tanta coisa legal para fazer. É referência no cicloturismo e também no circuito gastronômico. Vamos conhecer um pouco mais. Para chegar a Joaquim Egídio, passamos por Sousas, distrito de Campinas, onde podemos encontrar muitos comércios charmosos e rústicos. A igreja de Santana e uma praça onde acontece aos sábados uma feira de artesanato. Muitos que vêm a Sousas vêm de bicicleta. Esse é o caminho para as famosas trilhas de Joaquim Egídio, um subdistrito com 2.800 habitantes que fica a 18 quilômetros do centro de Campinas. Principalmente aos fins de semana, quem quer fugir dos grandes centros urbanos e fazer um pouco mais de exercício, pedalar e aproveitar todas as trilhas aqui da região do interior de São Paulo, principalmente Campinas, né? Vem aqui para Joaquim Egídio. E nesse espaço, gente, olha só, tem até uma bike hotel. Esse pessoal chegando de bike aqui, e aqui realmente é uma parada praticamente obrigatória deles, para descansar, para eles comerem alguma coisa, para trocarem uma ideia, enfim. Tem um espaço e toda uma estrutura, né? Para atender os ciclistas. Então eles param a bike ali, ó, como aquele pessoal está parando, tá vendo? E aí eles vão, tomam uma água ou se hidratam, né? Porque realmente precisa se hidratar bastante. Então existem muitas trilhas que valem a pena, mais de 70. Vocês estão chegando da onde? A gente fez lá o Pico das Cabras, o Observatório, né? Num ronê bem bacana hoje. Um dos locais bem visitados, inclusive aqui em Joaquim Egídio, é o Pico das Cabras, né? Que é o Observatório e é uma referência aqui da cidade. Exatamente. Já veio para cá? Já, já. Vocês sempre fazem esse trajeto ou não? Assim, raramente. Quando a gente consegue, a gente corre para cá com certeza. É muito bonito. Tá muito lindo, é. E vocês são da onde? Sumaré. Sumaré, olha, interior, está vindo para cá para aproveitar esse contato aí um pouco mais próximo com a natureza. É tão boa essa energia. Exatamente, é muito bom. A gente vem exatamente por isso, para renovar a energia, né? A gente trabalha, estressa durante a semana e chega agora a fazer esse pedal fantástico. Bom, então realmente as pessoas chegam aqui bem cedinho, geralmente, né? Para reunir o pessoal e aí fazer todas as trilhas, todos os caminhos que existem aqui por essa região. É muito legal. O que mais te surpreende? O que eu mais gosto são as paisagens. As paisagens, você sentir o cheirinho da terra molhada, que nem teve a chuva, né? O cheirinho, né? O ar fresco. É muito gostoso ter essas percepções. Isso, para mim, é isso que eu gosto. E fora os desafios, né? Já é só mais uma subida. Quando vai ver... Várias. São várias. Nunca acaba, nunca acaba. E sempre a gente se superando, né? Tem a parte técnica de descida, de subida. Então, é a gente também ter o nosso desafio, né? Vocês já estão de partida, é isso? Estamos voltando da trilha, né? Fizemos hoje uma trilha de 55 km, com um pouco de elevação, de uns mil de elevação no total. Com um pouquinho de single, que seria trilhas mais fechadinhas. E estradas que vêm de Morungaba para cá. É um lugar bem gostoso, bem bonito de se ver. Paisagem muito bonita. Então, aí você vem de carro, coloca as bikes aqui, para, sai daqui e volta aqui. Esse é o ponto de encontro, é isso? Isso. Hoje, no momento, é esse ponto de encontro. Antigamente, ficava na praça ou no posto, quando funcionava isso há 18 anos atrás. Aí a gente deixa aqui, que é mais seguro. Não vende bicicletas por uma questão de segurança. Às vezes, perigoso a pessoa atropelar a gente. A gente tem muito medo com isso. Aí vem de carro, fica mais seguro, pedala e depois vem embora para casa. A Bike Hotel, gente, já tem há três anos. Foi criação, realmente, do Roberto. Roberto, como que foi isso? Como que você teve a ideia de montar uma estrutura como essa? Eu pedalo aqui fazem 15 anos e eu senti a necessidade de ter isso, para a gente conseguir ter esse apoio. Porque não tinha nada de apoio, nada para o atleta, nem ciclista, nem para quem corre, nada. Eu faço a gestão da bicicleta dele. Ele chega, ele só tem o prazer de pedalar. A bike, a gente faz a manutenção, lubrificação, lavagem e ela fica hospedada aqui. Ele só vem andar. Quando a gente fala Bike Hotel, muita gente pensa que tem alguma hospedagem aqui para você dormir e aí pedalar, né? Não é assim. É a bicicleta que fica, a bicicleta que dorme, é isso? Quem dorme aqui. É, quem dorme aqui é a bicicleta. Em Joaquim Egídio, não tem proibido pela APA, Associação de Proteção Ambiental, a hospedagem de pessoas. Então não tem hospedagem em Joaquim Egídio. Nem o local, não tem hotel, não tem pousada, nada. Não pode ter. E o pessoal vem treinar aqui para poder ir para corridas, provas e desafios, né? A região. Então as pessoas vêm, deixam a bicicleta aqui, para poder ter o acesso à cidade. Então eles não precisam ficar andando com a bicicleta. Eles vêm de fora, eles deixam a bicicleta aqui, para passar o dia. Eles pedalam e à noite eles vão indo no hotel e a bike fica aqui. Muito legal essa estrutura, porque é um pouco diferente, inclusive, da gente, né? Que o pessoal sai de bike de casa, faz todos os percursos que precisam fazer e retornam de bike. Aqui não, aqui é um pouco diferente, justamente para você conseguir acolher um pouco mais. E aí, porque a cidade é uma referência do cicloturismo, né? Sim, aqui é o raiz, né? O mountain bike raiz. É aqui que começou muitas trilhas. Qual que é a trilha mais extensa? Não, elas são acopladas, né? Uma vai engatando na outra. Você vai conseguir fazer todos os percursos, dá mais de 200 quilômetros. Se você juntar todas, é bem extensa. Só que daí você vai juntando, né? Você vai somando. Não precisa fazer todas, né? Mas se somar todas, dá mais. Isso. E aí, como que é o percurso de vocês? A gente geralmente define um dia antes, justamente por causa do barro. A gente tenta ver no grupo a galera que vai, se alguém já passou, se viu como que está o caminho. Para a gente não ter surpresa, né? De ter que mudar a rota no meio do caminho e tudo. Mas deu tudo certo. A gente programou já faz uma semana o rolê e a gente conseguiu realizar tudo certo hoje. Quanto vocês percorreram hoje? Deu 54 caindo. E aí vocês foram da onde até a onde? Saímos aqui do Bike Hotel em Joaquim Egídio, batemos até Morungaba e voltamos. Geralmente é até Morungaba ou não? Tem outras rotas? Daqui dá para ir para Pedreira, Joaquim Egídio, sai para Morungaba, dá para ir para Atibaia. Tem bastante lugar que dá para sair daqui de Joaquim Egídio. Tem bastante trilha que dá nos lugares. O gostoso é se desafiar mesmo, porque o pedal que a gente fez hoje é um pedal que tem bastante subida. Então as subidas, elas não são só longas, tem subidas bastante íngremes. Então é gostoso se desafiar. E chegar aqui no final e saber, nossa, dei conta de fazer um pedal desse, sabe? Porque o pedal até Morungaba sempre é um pedal desafiador, né? Diferente de outras trilhas que a gente pode fazer por aqui na região que tem menos subidas. Para quem quer, depois desta pedalada toda almoçar e descansar, vale a pena conhecer um restaurante que fica pertinho daqui com uma culinária incrível. Esse lugar é lindo, gente. Olha a primavera. Bom, por onde você passa, você encontra uma natureza assim exuberante. E a gente pode caminhar aqui e a gente percebe que é muito interessante porque ele tem um clima de mar, sabe? Apesar de estar beirando o rio. Mas aqui tudo gira em torno de mar, no nosso litoral, olha só. Até o barco aqui, ó. O barco da Cachoeira. Esse barco, ele retrata várias coisas. Primeiro, porque o restaurante também é especializado em frutos do mar. Tem cada comida maravilhosa que vocês vão ver. E também porque o bar, ele fica aí rodeado por essa natureza. Então, vamos continuar aqui que você vai se encantar. E o ambiente aqui é muito aconchegante. Lembra até um pouco praia, né? A começar pela areia aqui que eles colocaram, ó. Gente, esse bar tem um cardápio. Esse bar restaurante, né? Porque tem um cardápio tão variado. A Fernanda, que é criadora disso tudo, vai explicar pra gente como surgiu a ideia de fazer um pedacinho tão charmoso dele-se no meio da natureza, Fê. Tudo bom? Na verdade, a ideia não foi minha, né? Foi do meu marido, que era a fazenda aqui da família dele. Ele vem pra cá desde quando era pequenininho. Cansou de São Paulo e resolveu mudar pra cá há 26 anos atrás. E aí começou na casinha de... Era uma casinha de caseiro, de colonos mesmo. Se tava aí largada, se mudou pra cá, pintou uma placa, bar da cachoeira, pôs no portão. Tá tudo mato. E aí, no final de semana, veio um casal, no outro vem outro. E assim foi indo. A gente... Eu tô aqui há 20 anos já. E a gente foi mexendo, ampliando os espaços. A gente percebe realmente vários espaços aqui, inclusive pra crianças. Então tem um parquinho, tem onde as crianças andarem em cavalo. Qual que é o percurso de vocês aqui? Ah, são vários percursos, né? Geralmente eu trabalho mais com um percurso menor. Seria aqui embaixo, né? Porque de manhã seria um percurso mais longo quando a gente combina. Então, ultimamente, nós estamos fazendo o percurso pequeno aqui embaixo. Muitas pessoas chegam aqui, chegam chorando e saem sorrindo. Olha lá, tá vendo? Bom, como chama? Esse é o sossego. Esse é o sossego. Aí, tá vendo? Sai sorrindo, porque ele é o sossego, gente. Vamos montar, Felipe? Felipe tá aqui acompanhando a nossa gravação. Tava doido pra andar a cavalo. Então, tá aí. Pode montar. O seu Zé vai te acompanhar. Então, geralmente, é muito gostoso, né? Você trazer a criançada pra andar a cavalo, pra poder ter esse contato mais próximo com a natureza. Por exemplo, nós estamos aqui embaixo de uma mangueira, né? Tem muita gente que não conhece. Isso. É isso mesmo. A gente sempre preza isso. A gente não tem Wi-Fi aqui. E muitas vezes as crianças vêm. Ai, qual que é a senha do Wi-Fi? A gente não tem Wi-Fi aqui. A gente brinca, né? Vai brincar, vai andar a cavalo, vai no parquinho. Tira o sapato, põe o pé na areia, né? E, ao mesmo tempo, juntando com o cardápio de uma comida internacional bem variada. A gente trabalha bastante com frutos do mar, comida caseira. Nossos produtos são sempre fresquinhos, vêm direto da praia, toda semana. Então, a gente preza sempre por os low food, né? A comida é toda feita na hora. A gente não deixa nada pronto, só as bases, né? Que tem os dias de preparação. Mas a comida é sempre feita na hora. Excepcional. Os pratos são variados, tanto pra quem gosta de peixe, frutos do mar, carne, as bebidas, a música agradável. Você consegue conversar sem ter que gritar. É super agradável. Olha, não tem... E esse ar? Não tem pra lá. Energia gostosa. Isso a gente não acha em São Paulo em lugar nenhum. Tem que sair de São Paulo. Mas o conjunto todo tá sentado embaixo das árvores, escutando água passando, vendo verde, vendo crianças correndo, um som gostoso, comida boa. Olha, é sensacional. É simplesmente espetacular. Qual que é a especialidade, então, da casa que vocês falam assim, olha, muita gente vem de fora pra comer aqui esse prato? Bom, tem... A gente tem o carro-chefe, o camarão cachoeira, né? Que é um risoto, três queijos e camarão, a base de água de coco, vinho branco e ele é servido dentro do coco. Então, é um prato, assim, que já dá água na boca só de ver. Esse é pra parte de frutos do mar. Pra comida caseira, a gente também tem um outro chef que veio... É um dos primeiros pratos que a gente faz aqui, que é abóbora cabochã, rechada com carne seca desfiada, purê de mandioca, intercalada com cebola, bacon, mussarela. Então, é aquela abóbora, assim, também deliciosa. E aí, tem porçõezinhas, a gente trabalha bastante com polvo também. Aí, batata frita, costelinha, mandioca, isca de peixe. A nossa lula douré é maravilhosa também. Vixe, tem um cardápio super variado aí pra todos os gostos. Gente, olha que maravilhoso esse camarão da cachoeira. No coco, a base de vinho branco, esse risoto aqui. Olha, tá me dando água na boca, eu tô salivando. E também essa moqueca, é uma moqueca especial. É uma moqueca, inclusive, que eles fazem, que é um prato bem... Que tem uma bastante saída aqui no restaurante. Música E nesse ambiente gostoso, adivinha quem eu encontrei? Olha só, esses chefes musicais que viajam o Brasil inteiro. Sabe fazendo o quê? Fala. Paródias gastronômicas musicais. A gente transforma tudo que vocês imaginarem de música em comida. Pois é, pessoal, é isso mesmo. Aquela pitada de... Humor, é... Gastronomia. Gastronomia. De alto nível. São umas receitas musicais e o grupo chama Rádio Comida. Rádio Comida, que delícia! Então vocês elaboram todo o cardápio musical, é isso? De cantor, da cantora, da banda, tudo, tudo que as pessoas imaginam que possam pedir. A gente transforma em comida aqui e agora. Nossa, que maravilha! Gente, muito interessante isso. Esse grupo nasceu como e quando? Faz tempo. 20 anos, no mínimo. Nossa! Assim, esse grupo nasceu lá em São Paulo. Nós somos do interior de São Paulo, né? Piracicaba e Sorocaba. E aí a gente já rodou. Brasil foi pro exterior. Faz esse trabalho já, assim... O repertório aumentou muito, né? Porque são 20 anos. Então a gente tem de tudo que vocês imaginam. Legal! Bom, e todos os tipos de comida? Todos os tipos de comida, né? Como o Fernando Alexandre disse, o grupo tem 20 anos, porém eu estou há 5 anos, né? Eles começaram e eu tinha 7 anos de idade, né? Agora eu estou com eles. Que maravilha! Quantos anos você tem? 27 hoje. Gente, esse é o Rafael, esse é o Fernando e esse é o Alexandre. Oi! Olha só que grupo maravilhoso. E olha, com tantas dicas sensacionais. Vamos tocar uma, então. Bom, vamos lá. Vamos servir pra ela aqui. Fala um artista. Qual será o artista que você gosta? Primeiro artista que vem na cabeça. Você ama. Banda que você ama. Vai lá. Vai, Ivete Sangalo. É da Bahia. Pulenta Pulenta Salpicão Pulenta Em grosso pulento Meu arroz é integral Amei, gente! O que mais? O que mais? O que será que você gosta? De Javan. De Javan. Quem ia falar de Javan? Salimão Queijo de Minas Agrião Azeite de oliva Vem provar A saladinha já Foi Eu lavo a selga E você o alface Depero o feijão E faço o arroz Faço o arrozinho E vai que vai Você faz o arroz bem? Faço Faz aí Faz tudo bem Inclusive uma canção como essa Às vezes queima Às vezes empapa Mas sai Gente, tudo isso Olha só que privilégio No Bar da Cachoeira Em Joaquim Egídio Esse pedacinho do paraíso Parabéns Obrigado, querida Felicidades A temporada de cruzeiros Vai até abril E todos os passageiros Precisam verificar Como está a saúde Antes de embarcar E aqui no Celula Mater Eles estão ainda fazendo O teste de Covid Exatamente E como que é? Está um pouco diferente agora? Ele está muito mais rápido Antigamente a gente tinha aquela haste Que entrava até o fundo Hoje em dia Ela vai entrar só na superfície nasal A gente colhe Coloca aqui dentro Eu rompo uma membrana Que tem aqui Dando um tracinho É negativo Dois tracinhos É positivo Isso é na hora Na hora Fica pronto em sete minutos Então hoje em dia Esse exame A gente conseguiu trazer Esse exame Para Santos Nós somos exclusivos Na Baixada Santista E já fizemos mais de 100 mil testes Desse aqui Muita gente do navio Está fazendo A gente faz ainda Ainda está tendo os cruzeiros Nessa época E eles tem que levar os laudos Provando logicamente Que está com resultado negativo Além de levar o laudo Esse laudo é confirmado Através de um QR Code Onde quem recebe esse laudo Consegue entrar no meu sistema E confirmar que o que está no laudo É o que está aqui no meu sistema Muita gente que vai para fora Também é obrigada a fazer Vai, sim A gente vai ter aquelas partidas Assim De navio No mês de abril Que fica no navio Dezoito dias Tem que fazer também E é importante Lembrar que hoje Está sendo feito o que? Cruzeiros Com mais de sete dias ou mais Sete dias ou mais Aqueles mini cruzeiros Não está fazendo Muito pouco Mais de sete dias ou mais sim Joaquinha Gide Pertence a uma área De preservação ambiental E quem chega aqui Realmente pode ter esse contato Um pouco mais próximo Com a natureza A gente não tem hospedagens Como a gente já viu O Roberto falando Do bike hotel Mas aqui tem alguns espaços Que merecem ser visitados Como um ateliê Da ceramista Glória Queiroz A cerâmica Fica quase na entrada De Joaquinha Gide Seguindo pela estrada principal E são tantas variedades De peças Uma mais criativa Que a outra Gente aqui É tudo numa riqueza De detalhes Eu queria mostrar Essa xicrinha Para vocês Olha que coisa Mais preciosa Essas flores Bem delicadas Aqui na Bem aqui nessa parte Olha só E aí o pires Olha como que é É uma flor E uma flor realmente Estampada mesmo Na cerâmica Outra coisa diferente Aqui Esse saleiro Olha só Esse saleiro Ele impede Que o sal Fique empedrado Sabe Muito interessante Tem pequeno E tem o grande Olha que coisa mais linda É isso gente Maravilhoso né Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda Gente é aqui nesse ateliê Onde tudo acontece Ou seja Onde tudo se transforma Né E tudo vira arte Olha que peças lindas Que ela acabou de fazer Agora vai pintar Conta pra mim Como que é todo esse processo Glória Tá Primeiro ela Ela Feita a placa no torno Sim Trabalha a placa Depois eu aplico O crochê O renda Qualquer coisa Com alguma textura Eu vou criando Livre Faço livre E aí vem pra cá Onde você vai Decorar na realidade Né Eu vou colocar cor Aqui é cor E volta pro forno Eu queimo a 1300 graus E fica 5 dias no forno E volta Fica 5 dias no forno 5 dias Eu ligo Ele fica 9 horas e 40 minutos Queimando Essa peça aqui Eu deixo Fica no quinto dia Eu abro o forno Ele tem que ir esfriando No quinto dia eu abro E ele fica Eu tenho que deixar secando Sem corrente de ar Pra ele não empenar Pra não trincar Fica em torno Fica aí uns 15, 20 dias Pra eu poder fazer a primeira queima Aí ele sai na primeira queima E ele sai aqui Ainda frágil Aí eu coloco o óxido Coloco o esmalte Volta pro forno Você faz assim Muita coisa por encomenda também Muita coisa você faz aqui Da tua cabeça Mas outras coisas por encomenda Eu desenvolvo projeto Pra restaurantes Hotéis Chefes Bem livre Essas peças que a gente compra A sua É pra forno Pra micro-ondas Pra tudo A resistência dela Qual é? Forno, micro-ondas Lava-louça Ela só não vai no fogo direto Na chama direto Música 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 Gente, esse passeio é muito agradável Espero que vocês tenham gostado Muita gente realmente não conhece Joaquinha Gigi Eu não conhecia, né? Esse subdistrito de Campinas Eu sou de Campinas Já conheci alguns lugares aí Desde a minha infância Então eu resolvi realmente mostrar Esse paraíso pra vocês E aproveite sempre o melhor da vida Com muita saúde, paz, alegria E sucesso Até sábado que vem, gente Tchau Segure o frango Ai! Dada o frango 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 Agora apague O quê? O fogo do custo Agora apague O fogo do solpado O fogo do custo Hora do desafio Senhoras e senhores Agora o melhor momento do show E o nosso passeio continua por Sousas No próximo programa Você vai ver um roteiro gastronômico E diversão pra toda a família Até tirolesa tem lá Não perca Programa o melhor da vida Com Janaína Rony Oferecimento Laboratório Célula Mater E Renata Gaia Gastronomia E diversão pra toda a família 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 E diversão pra toda a família